Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral Foi seu Cabral No dia 21 de abril Não é 22? Ah é! Dois meses depois do carnaval Depois Ceci amou Peri Peri beijou Ceci Ao som, ao som do Guarani Do Guarani ao Guaraná Surgiu a feijoada E mais tarde o Paraty Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral Foi seu Cabral No dia 22 de abril Dois meses depois do carnaval É tempo de renascimento E das grandes navegações oceânicas Quando Portugal e Espanha Disputam a primazia dos mares E o tratado de Tordesilhas Para dividir as terras descobertas E por descobrir Por ambas as coroas fora da Europa A atividade comercial é intensa E a base desse comércio É a importação de diversos produtos do Oriente Vai aparecer do Rio Maior O maior e mais poderoso inimigo de vocês Ponaminari O grande mensageiro de Tupã Tentou prevenir todos os povos Que dominavam estas terras Antes de 1500 Talvez os pajés e os chefes Imaginassem que este poderoso inimigo Fosse uma epidemia Ou a ira dos ventos Revolta das matas Ou mesmo Vingança de Curupira Mas em nenhum momento Eles imaginaram Que o inimigo seria o homem branco Vindo do meio do mar Não demorou muito Para os portugueses entenderem Que a fundação de vilas isoladas Não seria suficiente Para impedir as invasões estrangeiras A sua nova colônia África das pirâmides do Egito Onde a história das civilizações Começou a ser escrita pela mão De um povo Que criou deuses Bibliotecas E hieróglifos África Berço da humanidade A pilhagem começou cedo Por volta do século XV Era a época das grandes navegações E um novo mundo Chamado África Passou a servir de escala Para navegantes e comerciantes Do velho mundo Atingirem a Ásia Das cobiçadas especiarias Seguindo as rotas abertas Pelos portugueses Traficantes de escravos E de marfim Começaram a erguer feitorias Ao longo do litoral africano As consequências Dessa expansão comercial europeia Foram desastrosas Para a África E para os africanos Uma delas nos comove E envergonha até hoje A escravidão Durante mais de três séculos 20 milhões de negros Vindos de todos os cantos da África De etnias, tribos Línguas e costumes diversos Foram trazidos para a América Como escravos Separados de suas famílias De seu povo De sua terra A maioria para sempre Que vamos começar a contar E cantar agora A partir dos cenários E personagens das Minas Gerais Por volta de 1726 Descobriu-se que aquelas lindas pedrinhas Eram diamantes O governador das Gerais Dom Lourenço de Almeida Foi devidamente informado Mas a notícia levou uns três anos Para chegar nos ouvidos da coroa portuguesa E quando chegou Foram todos barrados no baile Portugal decretou exclusividade Na exploração da pedra Quem se atrevesse a burlar O monopólio real Pagava caro Além do confisco dos bens O sujeito era degredado para Angola Se optasse pela Inglaterra Em questão de horas As tropas de Napoleão Invadiriam o país Derrubando a monarquia portuguesa Delícia É termo insuficiente Para exprimir as emoções Sentidas por um naturalista Que pela primeira vez Se viu a sós com a natureza No seio de uma floresta brasileira